Música Saindo do meu parque, estamos agora na procura da prainha, aqui em Aquirais, para nós desfrutarmos mais das belezas que o Senhor tem feito, e nos proporciona as desfrutas delas enquanto estamos aqui na terra. Se eu necessitar a sua palavra, que nós desfrutaremos o melhor da terra. Mas daí, se eu não me engano, o primeiro e novo. É verdade. Nós também estamos contemplando as maravilhas do nosso Deus, né? É verdade. Amém. O motorista aqui é forte. Ô, o motorista abençoado. Quando chega, o nome de Jesus, tem aqui o presente guardado, o estado de casa. Ô, o 41! É o Ford. É. É o Ford. Aliás, é um... Cervete. 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 Concel 1. Concel 1, Concel 2. O primeiro carro do papai é um verde. É. Concel 1. Isso aí é uma relíquia. Esse carro tem 70 anos. Eu acho que o original é só a carcaça dele. É, pô, volta lá com o motor alterado, já tem essa velocidade toda, hein? Vai ficar só por aqui. O motor desses carros é velho, mas é potente, é da Ford. Os carros antigamente é mais potente que os de hoje. É porque hoje tem negócio de injeção eletrônica, tem sei o que, tem... Alô, mais. É, que ficou os carros mais antigamente, os carros... É tanto que quando é com essas corridas, é os carros antigos. E aí tem mais arranque, tem mais força. Os carros de hoje tem muita tecnologia. Mas motor, nenhum presta. É, cara. Vou pôr. Vou pegar pipoca, bebeu pra experimentar, você é boa? Não, não me dê da mão. Não, não me dê da mão. Tem a abrir? Me dê da mão e ela pegou pra ela. Que é? Pra do Japão, o nome aí. Pra lá e vamos pra cá. É, assim é que é mesmo. O Japão ali. Parro Contoso é pro Japão. Sim, ali ele tem lá pro Japão, né? É Japão mesmo? É Praia de Japão Praia é pra cá também Praia Yaku Yaku e água Yaku Yaku Cidade Eu vim por lá Pronto, quem vem pelo contorno Nós vim por aqui Você não veio outra vez com um bichinho Pode ir embora Nós vim por lá É quando nós vim por aqui mesmo Tem que ter mais perto Não é Eu não sabia vim por aqui Quem vai na Praia de Japão fazer TV? Aqui vai? Praia de Japão Aqui é Praia de Japão Tem certeza? A placa praia Pra lá Praia de Japão pra praia Aqui vai More Prova Amor Mostra Vila Agora vamos fazer Se entra para ali, vamos achar para o seguinte Vai atrás Aí Onde é que tem? Onde é que tem? É que é que tem? Depois vai vender com as duas lá Pergunta aí se é para ir para lá Fale baixo, cheque, as mangas Para ir para a prainha Por aqui? Obrigado, viu? Me dá umas 3 mangas dessas aí Me dá umas 3 mangas dessas aí Para vender Ok